Olá, tudo bem com você? Nosso último encontro aqui, então, e o tema desse encontro chama-se Consciência Próspera. Para que você possa ter uma consciência próspera, eu vou voltar um pouquinho, dar uma resumida em tudo que eu falei em todas as aulas aqui com você. Você precisa ter a noção, ter o entendimento que tudo aquilo que você pensa e sente, criam a sua realidade, porque os teus pensamentos e sentimentos criam a realidade que você está vivendo. Mas, Andresa, então quer dizer que eu sou responsável pela vida que eu tenho hoje? Eu sou responsável pelo meu casamento não estar bom, pela minha vida financeira não está acontecendo. Sim, talvez você não tenha consciência disso, mas você não quer dizer que o fato de você não ter consciência disso é que você não tem responsabilidade nisso. Por quê? Porque você pode descobrir, através de busca de crenças limitantes, descobrir quais são esses padrões inconscientes que estão fazendo com que você crie a realidade que você está vivendo hoje, a realidade que você não quer. Talvez ela não seja tão ruim. Basta você olhar e ver o que você precisa mudar. Mas o que eu quero te deixar claro aqui é que tudo está ligado ao teu modelo mental e ao sentimento. Lembra da aula dos cinco corpos lá da consciência ou das cinco camadas da consciência? Para você começar a pensar e dar significado na sua vida, você tem que ultrapassar o físico e o sentimental. A camada sentimental, que são os nossos sentimentos, é onde estão os traumas, os traumas e os pequenos traumas vividos durante toda a nossa vida, que ficam criando bloqueios para que não se expanda a consciência, não cresça e não pense com significado, porque a pessoa está presa ali no próprio eu, no próprio condicionamento. O físico é lá o hardware, né? Quando você, como se tivesse, como se tivesse, não, instalar um programa em você. Colocar na sua cabeça pensamentos e crenças que nem eram seus. Porque é assim, vem do seu pai, vem da sua mãe e do seu pai, vem do pai dele, vem da mãe dele. Esse é o condicionamento. Passa de pai para filho e se você não quebra esse padrão, você fica repetindo ele a vida inteira. Eu, durante muito tempo, eu sempre me questionei, eu posso dizer que antes de me tornar aí terapeuta e coach, tá? Nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu me considerava uma pessoa insatisfeita. Mas eu estava insatisfeita e vivia naquele momento de insatisfação, porque eu não entendi o que era uma crença e eu não conseguia dar significado para a minha vida, porque eu estava no modelo do hardware, do físico, no modelo da camada física e do sentimento. Eu estava só girando nos meus próprios pensamentos e sentimentos de conflitos internos de programação que eu recebi durante a minha vida. Então, quando eu quebrei lá, aos 40 anos de idade, ali eu entendi. Não, do mesmo jeito, não dá. Algo tem que ser mudado. Aí, através de um curso online, eu descobri um curso que era sobre crenças. E até então, eu não entendi o que eram crenças. Eu não sabia o tamanho da minha ignorância, que eu não sabia que existiam crenças limitantes. Eu não sabia que eu estava sendo controlada, que eu estava repetindo o padrão. Quando eu olhei para isso, eu fui olhar para quem? Para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para poder identificar o que eu estava repetindo. Com exercícios, com atividades próprias para isso, com entendimento para isso, porque senão a pessoa sai com raiva do mundo inteiro. Para poder identificar quais eram as crenças que estavam me impedindo de crescer. Então, para se conectar com a consciência próspera, é limpar o corpo mental, o corpo físico e o corpo sentimental. E aí, você começa a expandir a sua consciência. E aí, a vida começa a acontecer. Não existe um outro caminho. Então, Andresa, eu estou criando essa vida que eu tenho hoje, sim, de forma consciente ou inconsciente. E provavelmente, seja inconsciente, porque a maior parte do tempo as pessoas vivem no piloto automático, vivendo dos condicionamentos e vivendo no seu eu ali, amarrado às crenças do ego. E não consegue, então, estar consciente. Está no momento agora e fica repetindo. Fica repetindo as mesmas crenças da vida inteira e quer uma vida diferente. E quer ter um relacionamento melhor com os filhos, com o marido, quer ter uma vida financeira melhor, mas não consegue mudar o padrão de comportamento. Ele está condicionado àquele padrão, àquele paradigma, né? Que se torna aí o conjunto de hábitos que a pessoa tem. Ela não consegue fazer essa limpeza. Para isso, para se conectar com a consciência próspera, a limpeza se faz necessária. Enquanto não limpa, enquanto você não limpa, você não se conecta com a consciência próspera. Então, é achar as crenças inconscientes, que estão moldando aí o teu padrão. E principalmente os sentimentos, fazer a limpeza aí desse corpo emocional. Para que você possa, então, realizar os teus sonhos. Foi muito bom estar aqui contigo esses oito dias. Poder te esclarecer, passar um pouco do que eu usei para mudar a minha vida, né? De sair de uma falência. Devendo mais de um milhão de reais. Sozinha, com uma filha pequena para criar. Na depressão, porque eu estava, fiquei em depressão. Tentei suicídio. Porque eu não queria encarar a realidade. É duro assumir a realidade da nossa vida. Quando a gente se torna consciente que nós somos co-criadores. Mas também, quando você assume. E por maior que seja a dor, você encara a mudança. Depois você recebe a abundância. Então, por isso, hoje eu compartilho aí em vários grupos o meu conhecimento. Da minha experiência. Eu sempre digo assim, ó. O melhor conhecimento é aquele que você experiencia. Porque se não, ah, se fosse assim, todo mundo lê um livro. E mudava a sua vida. E a gente sabe que não é isso. Que as pessoas leem e elas só têm a informação. Mas ela não tem a mudança porque ela não experiencia. E tem que experienciar. Então, tudo que eu trago para vocês é porque eu já experienciei. É porque eu já entendi. Porque eu já vivo na minha vida. E eu criei, gente, o Clube do Assinante da Terapia da Riqueza. E eu já falei isso para vocês em outros módulos, né? Em outras aulas aí. E o que que é o Clube da Terapia da Riqueza? Na verdade, foi uma maneira que eu arrumei para ajudar todas as pessoas. Para buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal de uma forma muito acessível para todas as pessoas. Muito acessível mesmo. Porque tudo que esse programa, que essa plataforma oferece, pelo preço que ela tem, nossa, é justamente para poder contribuir na vida de todo mundo. Porque dentro dessa plataforma de estudo, quando a pessoa se torna assinante do Clube da Terapia, ela acessa essa plataforma e ela vai para exercícios mais profundos, né? Com videoaulas, para poder entender aí como essa consciência próspera pode ajudar ela a transformar a sua vida. E já logo no primeiro módulo do curso, eu já falo sobre desbloquear o poder financeiro da vida da pessoa. E o que que é isso? Desbloquear o fluxo do dinheiro na vida de alguém? É entender a relação que a pessoa tem com o dinheiro. Sim. Qual é as crenças? Qual é a relação? O que que eu entendo com o dinheiro? O que que pode estar me impossibilitando? Quando a pessoa entende isso, ela parte já para o segundo modo. Que é entender o que que é a verdadeira riqueza. Aonde é? Aonde a riqueza é criada? E como que alguém pode programar a sua vida para ter um sucesso? Para que ela consiga viver de abundância? Eu não estou prometendo que alguém vá ficar milionário dentro do meu curso. Mas uma coisa, eu prometo que você vai ter mudanças efetivas na sua vida. Porque não é um curso para você aprender a ganhar dinheiro. É um curso para você limpar os teus bloqueios. Para limpar as tuas emoções. E aí você define o que que é a riqueza e você vai para o módulo de organização financeira. E aí tem alguns exercícios muito bacanas, muito práticos para você entender. Se você não se organiza no seu dia a dia, você não tem organização financeira. Então você vai aprender através de aulas práticas a controlar a tua vida financeira. E também se livrar de dívidas. De aprender a economizar para investir, para se tornar um investidor. Para poder criar aí a tua conta da tua liberdade. Logo depois você vai para o módulo 4. Que é para você expandir a sua consciência. Olha que legal é. Eu estou lá na primeira parte. Vocês podem ver que os primeiros módulos aqui. Eu estou ainda no físico. Eu estou no físico ainda. No hardware e no teu programa. Depois a gente vai para o módulo 4. Que é a expansão da tua consciência. Você descobre mais crenças ainda. Que crenças que estão te programando. Para você não ter a vida que você quer. E principalmente a tua vida financeira. E aí logo após você vai para o módulo 5. O quinto módulo. Que é onde consiste na limpeza das tuas emoções. Limpar os teus medos. Os teus traumas. Limpar o teu inconsciente. Para abraçar mudanças. E aí entrar no módulo do que? No módulo. Na próxima etapa. Que é o corpo lá que nós falamos do pensar. E aí eu falo de novo do relacionamento com o dinheiro. Você tem que aprender a criar um relacionamento com o seu dinheiro. Entender o quanto que ele significa na tua vida. E no sétimo módulo. Eu falo de alinhamento. De energia feminina. Para manifestar todos os seus desejos. O que é isso alinhamento? Na verdade. É o equilíbrio do teu cérebro. Do teu hemisférico do cérebro esquerdo. Com o direito. Eu ensino dentro desse módulo. A pessoa. A usar a imaginação dela. A usar. O lado direito do cérebro. Que é o lado intuitivo. Que é onde você limpa o teu canal. E começa a acessar a tua criatividade. Uma boa ideia. Vem de uma mente criativa. E o oitavo módulo. Eu falo sobre uma mentalidade empreendedora. O quanto que a pessoa precisa ter uma mentalidade empreendedora. Se ela quer realmente conquistar algo a mais na sua vida. E foi isso. Isso vem da minha experiência. Do fato de empreender. De poder mudar a minha vida. Através do empreender. Mudar a minha mentalidade. Para uma mentalidade empreendedora. E ainda tem o bônus. Com doze meditações lá dentro. Doze meditações guiadas para você limpar a tua mente subconsciente. Além dessas doze meditações. Vem o módulo missão de vida. E a cada quinze dias. Eu coloco uma nova aula dentro da plataforma. Semana passada foi um exercício na prática de limpeza. Através de FT. Que eu coloquei lá dentro da plataforma. Então a cada quinze dias tem uma nova aula lá dentro. Com conteúdo para que você expanda a sua consciência. E tudo isso gente. Essa assinatura. Tudo isso. Tá? Já custou novecentos e noventa e sete reais. E hoje. Porque eu quero realmente ajudar o maior número possível de pessoas. A transformarem a sua vida. Essa assinatura custa dezenove reais e noventa centavos por mês. Você assina a plataforma. E você recebe todos esses conteúdos com toda semana. Tem uma nova aula lá dentro para você expandir a sua consciência. Nossa. Esse valor é maravilhoso. Porque pensa né. Tudo isso. Um curso maravilhoso. Por apenas dezenove e noventa por mês. E se você entrar lá no link da terapia da riqueza. Que eu vou colocar aqui embaixo para você. Você vai ver o que várias pessoas já falaram do curso. Pessoas que já fizeram o curso. O que que elas entenderam e o que que elas mudaram a sua vida. Temos ali depoimentos escritos no Instagram. Pessoas que botaram para mim. Que escreveram no Instagram. Que mandaram no WhatsApp. Vídeo. Eu tive uma aluna de Santa Catarina. Que ela foi até a minha casa. Para me conhecer pessoalmente. Para mostrar. Ela queria compartilhar comigo. O tamanho da gratidão dela. O quanto que a terapia da riqueza mudou a vida dela. É uma plataforma fantástica. Que todo mundo pode acessar. E aí dezenove e noventa por mês. Parar para dividir isso aí por dia. Não paga nenhum cafezinho. Nenhum lanche. Para você poder expandir a sua consciência. E amanhã. Eu vou colocar aqui para vocês. O e-book. Que eu transformei os áudios em e-book. Vou estar compartilhando com vocês. Vou dar de presente para vocês. O e-book dessa série de aulas. Que você ouviu aqui dentro. Que eu espero que esteja fazendo sentido para você. E lembre-se que a repetição é a mãe do aprendizado. E se você quiser fazer parte do clube. Do meu clube da terapia do assinante. Fazer parte desse grupo de pessoas que estão lá dentro. Que estão crescendo. Eu não falei também. Eu tenho um grupo exclusivo para os alunos da terapia da riqueza. Porque qualquer dúvida que eles tenham. Durante o curso. Durante lá o estudo da plataforma. A pessoa pode me chamar. E me pedir ajuda. Que eu respondo ali. Com todo carinho. E posso estar ajudando aí a pessoa. A entender alguma crença que ela descobriu. E ficou na dúvida. Enfim. Você tem o meu acesso aí direto. Para você poder estar transformando a sua vida. Eu espero que você tenha curtido esses encontros. Para mim foi muito legal estar aqui com vocês. Nesses oito dias de encontros aqui. Eu amo compartilhar o que eu aprendi. O que eu vivenciei. E como eu transformei a minha vida. Eu espero que você também comece hoje. A transformar a sua vida. Como eu transformei a minha vida. Um grande beijo. Não se esqueça. Salve o meu contato aí. Eu vou salvar você aqui. Vou colocar você na minha lista de transmissão. Para que você possa. Então. Fazer parte aí da lista. E receber tudo de novo. Que eu estou fazendo.